Ho Ho Ho! Feliz Natal! Mas para as outras pessoas, nem tanto, né? Então, qual é a coisa aqui? Quando você entra para fazer um Standard Battle, o mapa vai estar selecionado automaticamente como Remote Stadium. Mas, você pode trocar aqui, ó. Ah, é isso. Se você arrastar ali para baixo, você tem Remote Stadium, Snow e Ice. Então, em Standard Battle, não está selecionado como padrão o mapa de Natal. Mas o mapa de Natal já está acontecendo. Então, é possível que você esteja jogando no mapa normal todos esses dias e você nem sabe que tem um mapa de Natal. Você acha que vai chegar ainda, porque viu o trailer dias atrás. Só que cadê? Não está acontecendo ainda, né? Então, na verdade, já está. Está disponível que é só você fazer isso. Quando você vem para a ranqueada, deixa eu virar aqui para a ranqueada, não tem como escolher o mapa, como você pode ver, né? Então, o ponto é, na ranqueada vem por padrão o mapa de gelo, tá? Na Standard, ó, o padrão é aquele dali. Aí, eu tenho que mudar para o mapa de gelo, certo? Ah, qual é a diferença do mapa do Natal e o mapa normal? Tem alguma diferença? Vale a pena mudar? Estética, primeiro, é bonitinho, né? Mas o Ludículo, em vez de spawnar um Ludículo lá na Jungle, vai spawnar um Stuntler, né? O golpe dele é diferente. Por exemplo, o Ludículo fica parado em um lugar e joga água. O Stuntler, ele vai dar um dash, como o Bufalante dava, né? E, em vez do Bufalante, vai estar o Taurus no lugar. E o Taurus, ao invés de dar o dash, como o Bufalante dava, ele dá um Stomp em área nele, né? Então, se você está atacando com o bicho de longe, afeta. Ah, então a Jungle é mais difícil ou mais fácil desse jeito? Cara, não muda quase nada. Porque, no caso do Ludículo ou Stuntler, você ia ter que desviar da mesma maneira. Se você está batendo com o bicho à distância, né? Tranquilo. E, geralmente, são esses aí que você vai usar mais na Jungle, né? E, se é um de Stomp lá, coisa do Taurus, eu vou dizer que seria até mais interessante, até mais simples, né? Porque ele não sai do lugar, só está batendo com a distância, né? Então, tem elas e elas. Depende muito do Pokémon que você está usando. Mas, em geral, as diferenças são mínimas. O Skill vai aparecer no lugar do Aldino. A gente já falou sobre isso no vídeo, alguns monstros têm diferente ali. Ele vai dar a mesma XP que o Aldino dava, né? Então, é basicamente uma risquinha ali, você não precisa se preocupar com isso. E, no lugar dos Apidus, a gente tem um Articuno. Que também dá o mesmo buff que os Apidus, né? Que, quando você derrota o Articuno, as bases ficam desprotegidas, o pessoal consegue marcar lá. A única diferença é que tem um efeito de gelo, ao invés de um efeito estático, né? Então, basicamente é isso. Outro detalhe que você vai perceber, especialmente isso de mudar a coisa, é aqui em Quick. Quando você vir aqui em Quick, vai estar, por padrão, Snowball Battle in Sweet City. E esse é o padrão. Quick Battle. E está ali, disponível por 32 dias. Mas, vamos dizer que você não quer jogar nesse mapa. Você está cansado do evento de Natal. Você não quer evento de Natal. Porque, aliás, é muito divertido. Você pode vir aqui, ó. Aí, você vai perceber que tem os mapas... Ah, mas como eu sei qual mapa está disponível e qual não? É Map Available In. Quer dizer que esse mapa estará disponível em... Esse in é em... Um dia e sete horas. Em cima, a gente tem uma situação similar. Que é mapa disponível em... Sete horas e vinte e seis minutos. Entendeu? Os mapas mudam todo dia às nove horas. Às nove da manhã e às nove da noite. Esse daqui que está marcando sete horas. Agora, na hora que eu estou gravando, isso é por volta de uma e meia. Então, às nove da noite vai entrar esse mapa. E esse daqui, que ele está falando um dia e sete horas, vai entrar às nove da noite. Não, às nove da manhã. Do dia seguinte. É. Então, é isso aí, basicamente. É, a cada doze horas troca o mapa. Então, primeiro vai vir aquele de cima. Depois, vai vir esse de baixo. Mas eu tenho uma opção para colocar agora, se eu não quero o evento de Natal. Que é esse Auroma Park. Eu deixei esse relacionado aqui. É isso. Se eu quiser começar uma partida agora, no Auroma Park, eu posso. Não é o evento natalino. Entendeu? Então, é basicamente isso. Se você quer trocar os mapas, você quer jogar standard no mapa de Natal, é assim que você faz. Se você não quer jogar o evento de Natal que está por padrão, você pode trocar o mapa ali para alguns dos mapas. Você consegue ver quando o próximo mapa vai estar disponível. Você consegue ajustar isso daí. Tá bom? Basicamente é isso. Espero ter ajudado novamente. Vejo vocês depois. Até mais.